salve salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo novo no nosso canal do YouTube, no vídeo de hoje tá mostrando pra vocês aí ó, como, recebi vários pedidos aí, como fazer um speed fade sem os pentes regulados da máquina, somente com a máquina de corte, fechou? Então vai acompanhando aí que não vai destravar eu vou tá fazendo aqui com a máquina de lâmina taper, tá pessoal? Mas você pode tá fazendo também com a de lâmina fade, então vai acompanhando aí que vocês vão curtir demais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos, fechou? Tamo junto e é nóis! Então rapaziada, o primeiro passo aqui é a gente tá limpando com o nosso pente número 2 alto vou tá limpando o primeiro passo né mano, se você não limpar pelo menos a lateral com o pente regulado, você não vai conseguir também fazer um fade da hora né mano, então vamos amizizar um pouco rapaziada, pelo menos a lateral aqui a gente vai tá limpando com o nosso pente 2 alto e agora a gente vai tá usando aqui ó, vou começar usando a minha zero baixa da máquina ó primeiro passo, usando a zero baixa pra mim poder definir aonde eu vou parar o meu fade porque senão eu fico perdido então vou começar aqui com a zero baixa, tô usando a máquina daqui de lâmina taper ó, vou marcando aqui e vou limpando eu já aconselho você a estar limpando aqui e marcando os dois lados pra você não se perder nas marcações e depois também já limpando essa parte de baixo ó como eu vou fazer aqui a questão do nosso navalhado eu vou passar minha maquininha de acabamento de cabeça pra baixo porque ela baixa um pouco mais e depois é só a gente tá limpando ela normal ó limpando a marquinha que ela deixou e vou passar na minha maquininha depois a gente vai limpar mais uma vez com a nossa zero baixa pra ter certeza que esse cabelo tá 100% ok e aí não tem mais segredo né mano, só partir pra cima limpei bem vou limpar o outro lado aqui agora, mesma coisa eu sempre gosto de medir aqui pessoal, pra gente não tá errando ó foi dois dedos acima da orelha dele então do outro lado eu vou tá fazendo a mesma coisa ó dois dedos acima da orelha dele, a minha marcação foi aqui ó vou marcar com a zero baixa já tô trabalhando aqui com o movimento C-Molt pra não marcar tanto aqui essa zero baixa e agora pessoal, a gente vai tá vindo com nossa máquina de acabamento mais uma vez ao contrário, abaixando bem olha, trabalhando com ela normal, tirando a marquinha que ficou fechou rapaziada, agora a gente vai trabalhar aqui agora com a nossa zero alta pra tirar essas marquinhas aqui já ó lembrando que eu vou trabalhar com o movimento C-Molt já tentando disfarçar o cabelo ó já fazendo o próprio disfarce já ó trabalha bastante aqui com a Mouleve já limpando bem o meu fade ó eu uso bastante aqui as costas da maquininha mano ó você consegue tirar menos ó e focar no importante que é a marquinha ó trabalhando com a pontinha da máquina até sumir todo esse disfarce você pode também utilizar ó a ponta do seu pente ó a pontinha da zero alta ó a pontinha da zero alta e disfarçando ó essas partes mais cheias ó porque se você for trabalhar com pente aí não tem graça já não é um speed fade tá ligado mano então ó vou trabalhando com a pontinha do meu pente vou levantando vocês podem ver que ficou essa marquinha aqui ó da zero baixa pra zero alta o que a gente vai fazer? vou colocar na intermediária e vou trampar com as costas dela agora com as costas da minha maquininha e trabalhando com o movimento semolte e usando mais as costas da minha máquina zero alta mais uma vez ó e já vou tendo meu disfarce gel e agora a gente vai trabalhar com a escovinha de feixe pra tá limpando um pouco mais intermediária mais uma vez ó ficou uns detalhes pra ser trabalhado a gente vem trabalhando a pontinha da máquina zero intermediária ó como ficou pessoal então ó vocês podem ver que sai bastante a maquininha a marquinha do meu fade ó agora eu vou trabalhando somente com a zero alta só pra sair os detalhes mesmo vou demarcar o outro lado mas antes já partir pro outro lado eu vou trabalhar com a pontinha da minha zero alta zero alta zero intermediária zero baixa só pra tirar esse efeito mais grosso do cabelo ó se não sair a gente vai vir com a tesoura de desbaixa próximo passo vou tá limpando aqui já esse acabamento lateral frontalzinho aqui dou aquela limpadinha bem evidente vocês podem ver que já deu uma mudada no corte já ó vou voltar aqui com a nossa zero alta vou trabalhar aqui agora com a pontinha da zero alta mais uma vez ó que a marquinha vai sumir aos poucos ó como fica fechou? agora eu vou fazer o outro lado ali depois eu vou voltar com a tesoura de desbaixa realçando alguns detalhes beleza? rapaziada então esse foi meu feito finalizado agora se precisar você vai trabalhando com a tesoura de desbaixa como eu vou fazer aqui agora fechou? a gente vai trabalhar aqui mais esses detalhezinhos aqui que tá precisando de resto a gente vai trabalhar em cima e vou voltar com o resultado depois pra vocês verem ó vou trabalhar só mesmo com a pontinha da minha tesoura de desbaixa porque aqui não tem o que fazer mano se você for utilizar a máquina aqui vai acabar invadindo muito aqui as suas arestas ó mas de resto mano esse é o passo a passo aí do meu speed fade espero realmente aí ter ajudado vocês mano deixe seu comentário aí pra mim poder saber o que que você achou dessas técnicas desse vídeo aí pra mim tá trazendo mais conteúdo sobre o speed fade aqui fechou? vou agora terminar aqui essa parte de cima e vou mostrar pra vocês aí como que ficou esse corte resultado final só dar um detalhezinho aqui mais finalizado agora a gente vai partir pra cima aí e vou voltar aí pra vocês ver como ficou beleza? ó bem disfarçadinho ó sem esconder se nada sem efeito e é nóis rapaziada então vê se foi o corte finalizado aí certo? fiz o fade aqui o penteado na parte de cima ficou foda demais isso é louco o fadezinho ó somente com o speed fade curti e é nóis até o próximo vídeo aí tamo junto hein pô tchau 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 tchau